Negócio estreitando aí, mas eles não estão nem aí, porque se eles quiserem ficar sem responder, eles ficam. Essa é a verdade, eles não querem jogar nada para quem é de direito, eles querem jogar para o seu público. Você tem um público fechado, aquele público consome aquele conteúdo, então eu vou jogar para o meu público, porque daqui quatro anos eu quero que esse público ainda esteja comigo. Então o outro lado ele não presta e o nosso lado sempre presta, porque nós defendemos a democracia, não sei o que de golpe, é muita balela. Mas infelizmente tem pessoas que é estudada, tem pessoa que tem nível superior e acredita nessa balela, porque a mente deles foram transformada de um jeito que não dá para acreditar, não dá para acreditar. Como que tem gente que engole isso, meu Deus do céu, como que você consegue engolir umas paradas dessas? É surreal, surreal, mas infelizmente tem e eles vão continuar jogando isso no ar aí para o público deles, né? Receio, Dom Odilo busca prefeito de São Paulo para abafar CPI das ONGs e proteger Padre Lancelote. Rapaz, é, galera, é, o único santo é Deus, é Jesus, né? O resto, meu filho, desconfie sempre, nunca confie demais, né? Eu sou o cristão e não tenho esses amores por esses líderes religiosos, né? Na verdade, eu nem tenho nenhum deles como líder meu, vou ter um homem como um líder religioso, posso ter como outro tipo de liderança, né? Mas líder religioso não dá para ter, porque o cara é humano igual eu, erra igual eu, às vezes até pior. Mas é isso aí, fico por aqui, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu comentário abaixo, o que acharam do vídeo e por que que o rei do Brasil não vai para uma entrevista na Revista Oeste, né? Porque lá ele vai ser perguntado as perguntas, que ele não vai ter a resposta, ele não vai conseguir responder. Ele não é besta, como que ele é besta de ir no lugar onde as pessoas estão comprometidas com a verdade? Não vai, não vai ter aquela perguntinha combinada. Ali é tudo pergunta combinada, né? Aquelas respostinhas que ele deu ali, é tudo combinado, não tem nada de verdades ali. Olha, você fala isso, eu te pergunto isso, você pergunta aquilo, eu te respondo isso, isso. Tá tudo, tudo esquematizado, né? Igual aquela música, cena trágica na correria, na sequência plano bolado, tudo esquematizado. É igualzinho aquilo ali.